Mais um? Tô bem! Tô bem, você tá bem bem, você tá bem aqui também. Ai, meu Deus. O Matheus Henrique mandou 10 reais e disse Dei ideia na mina anos atrás, tomei um fora. Hoje somos amigos e não tento nada. Recentemente conversamos sobre ficar na rodinha e concordamos que daria certo juntos. E agora não sei se vale a pena ou risco. Arrisca? Arrisca! Seus comentários que vale a pena? Quer dizer, vocês falaram que pode tentar, que os dois conversaram na rodinha? Qual que é o nome dele? Matheus Henrique, não é Pedro. Matheus Henrique, você é feito de quê? De pano? Açúcar? É frouxo? Porra, essa, velho. Caralho! Isso? Você chegou na pessoa. Fez tudo certo. Você chegou na pessoa. A pessoa falou, olha, eu te beijaria. E você respondeu, também te beijaria. Então tá bom, vamos para casa. Tchau, beijou. Caralho, você é feito de quê, irmão? Cara, você acha que a vida tem quanto tempo? Você acha que eu vivi nesse mundo, irmão? Cara, tem certos trens, e aqui, ó, não quero desejar seu mal. Mas aqui, eu queria que ela beijasse o seu melhor amigo só para você aprender uma lição. Para você entender um ponto. Você tinha que estar correndo... Eu, se fosse você, desligava lá e vinha correndo para casa dessa mina agora. Eu falava assim, ó, vim aqui para a gente terminar aquilo logo que a gente conversou. Aí, tá igual a menina, o cara que falou, ai, ela fica comigo, ela vai me beijar. E agora? E agora? Bem lembra desse maluco que perguntou isso? Quase tipo um ataque cardíaco. Caralho, a mina já falou que vai te beijar, você vai esperar o quê, irmão? Tanta gente que mandou perguntando antes que estava esperando justamente esse momento. Vai esperar que apareça aqui a menina do Velozes e Furiosos e abaixa a bandeirinha aqui para você correr? Caralho. Será que ele estava esperando ela beijar ele? Não faz muito sentido, mano. Mano, os caras, pô, os caras estão esperando a vida passar, viu? A oportunidade passar. Você quer ganhar um milhão de reais? Quero, tá aqui na mala. Tá bom, depois eu pego. Porra, velho. Ah, não, eu tô com medo, eu não sei o que eu vou fazer com dinheiro, sabe? É muito dinheiro, eu não sei o que fazer com tanto dinheiro. Ele deu tempo suficiente para a mina pensar e raciocinar todos os motivos para não beijar ele. Ai, gente, eu tô muito... Ó, tem duas coisas na vida que você nunca faz, tá? Hum. Primeira delas. Nunca perde uma chance no momento que tem. Exato. Se você tem uma chance em um momento que você sabe o que vai acontecer naquele momento, nunca perca aquela chance. E a segunda. Nunca peça para ficar com ninguém por WhatsApp. Porque é muito específico. Sabe por quê? Porque você dá o tempo para a pessoa pensar. Maria, você ficaria comigo? Ficaria. Ah, que legal, tá bom. Então, o próximo mês que a gente se vê, a gente fica, beleza? Entre uma semana, você vai estar fazendo... Não é que você vai fazer uma lista de prós e contras. Tu vai estar abrindo a planilha do Excel da Rony. Tu vai estar fazendo um algoritmo, tá ligado? Você tá fazendo... É, mas tem aquilo. É, mas tem aquilo. Ah, mas... É, mas... Cara, beijo na boca acontece com duas bocas e duas línguas presencialmente. Não acontece por WhatsApp, não acontece em pensamento, não acontece do plano das ideias. Se a mina falou que quer, você fala, vamos, entendeu? É isso. Para de ser frouxo. Pensar demais não é repio pelo do braço num beijo, entendeu? Então pare de pensar demais e beija a menina logo, pelo amor de Deus. Sabe o que tá faltando nessa geração? Um filme de comédia romântica. É o que tá faltando nessa geração. É verdade, isso é verdade. É o que tá faltando. Porque o filme de comédia romântica que fazia você atravessar pulando carros, cantando música e chegando do outro lado do aeroporto pra beijar a menina quando ela tá indo pegar o avião, entendeu? Ou o contrário. É isso que tá faltando nessa geração. Essa geração não tem filme de comédia romântica e aí tá desse jeito. É isso. É muito Riverdale e pouco... Exato! E pouco um lugar chamado Nothing Hill. Ah, meu Deus. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast do Manual do Homem Moderno que volta no dia 11 de janeiro. Então se você quiser assistir aos próximos episódios que vão ser gravados, acompanha a gente lá em Manual do Homem Moderno, terças-feiras, às 18 horas.